Na longa jornada que os repórteres da TVI fizeram por Angola, a cidade do Uambo despertou um especial interesse. É uma das cidades que os portugueses e os angolanos associam ao pior da guerra e a um nível de destruição e sofrimento de larga escala. Os meninos do Uambo nasceram no meio da violência, perderam os pais durante as guerras ou foram separados das famílias. Cresceram quase sozinhos, muitos deles, e são por isso particularmente tocantes as histórias e os relatos que muitos destes agora jovens e outros já adultos contaram ao repórter Vítor Bandarra. Os sonhos, o talento e a esperança são uma evidência de como a natureza humana consegue superar todas ou quase todas as adversidades. Bem-vindo tem 17 anos e cumpre a obrigação diária de lavar a roupa, a sua roupa. Usa os pés, mas é com as mãos e com a cabeça que ele dá nas vistas como genial artista de banda desenhada e até de cinema animado. Bem-vindo, mais conhecido como BV, há muito que foi abandonado pela família. Sofreu, sobreviveu como pôde e arranjou uma outra grande família. Você sofreu muito? Não quer falar nisso, não é? Não quero. Digo que sofri, sofri. Sim, sofri. Sofri as pancadas que o meu pai me dava e também sofri a separação dos meus pais. José Lita Lato Graciano tem 19 anos, joga futebol, é fanático portista, mas assume-se como poeta e escritor. Órfão há muitos anos, viveu nas ruas e acabou por entrar na grande família dos rapazes sem família. O que é que preferia? Ser um grande jogador de futebol ou um grande poeta? Um grande poeta. Porque é disto que eu quero ser na vida. Está bom? Ali está bom? Está bom? Da Paz, simplesmente Da Paz, tem 18 anos e é dançarino e coreógrafo. É o chefe de um grupo de dança de seis rapazes que inventa e reinventa músicas e danças de todo o mundo nos escombros do edifício destruído pelo tempo e pela guerra que lhes serve de sala de ensaios. Como é que você se chama? Da Paz. Da Paz, é por isso que está ali solidão da paz? É o chefe da paz, não é? Sim. Os meninos do Uambo cresceram, fizeram-se homens e muitos deles sobreviveram, contra tudo e contra todos. A guerra, as várias guerras, obrigaram os meninos do Uambo a fazerem-se homens antes de tempo. Milhares deles são órfãos ou abandonados. Perderam-se na família, perderam referências, mas muitos renasceram em tempos de paz, por muito que as marcas ainda lhes estejam entranhadas na alma. Na antiga fábrica de laticínios do Uambo, desativada ainda antes da independência e muito destruída durante a guerra, um grupo de 54 crianças e rapazes aprendeu a viver em comunidade. A mãe, a mãe de todos, chama-se Sónia Ferreira e é a alma do centro, o Kutiuka, uma ONG 100% angolana. Ela, que aos 40 anos, já viu de tudo e tudo sofreu. Sónia nasceu na província do Uambo, mas cresceu em Benguela. Sempre viveu em Angola e em zonas de guerra. Em 1996, regressou ao Uambo, morta de medo, mais uma vez em plena situação de guerra. Ela sabe muito bem o que sofreram as populações do Uambo. Quando eu cheguei aqui, a minha sensação foi de não querer ver nada, nada, nada do que eu estava a ver. Deu-me vontade de descer do carro, sair a correr e apagar tudo aquilo que eu estava a ver. Mas não era possível, eu tive que enfrentar. O Uambo era uma cidade fantasma. Angola ficou muito destruída com as guerras internas, mas nas províncias do Ubié e do Uambo, pouca coisa ficou de pé. Mesmo assim, o Ubié e a capital, Kuito, aguentaram-se como puderam. No Ubié, as pessoas ficaram dois anos a lutar. Portanto, mantinham-se vivas, mantinham-se fiéis a um ideal, a isso tudo. Portanto, tinham muito mais vida, apesar da cidade estar muito mais destruída. No Uambo, milhares de meninos e meninas perderam-se das famílias. Perderam o norte, perderam a memória do nome de família e até a memória do próprio nome. No Okutiuca, todos os desmemoriados têm o soleno direito de escolher o seu próprio nome. Um ou outro nome, pelo menos eles se lembram. Então, põe sempre um ou dois nomes do pai e da mãe. E se a cédula tiver só um, também vai ter que ter só um, porque ele não fica sem documentos, porque não se lembra do nome do pai ou da mãe. E as datas de aniversário, para quem não se lembra, ele escolhe. Alguns destes rapazes escolheram o seu próprio nome. Por agora, no campo de futebol do Okutiuca, entusiasmam-se com a bola. Uns são do Benfica, outros do Porto, outros torcem pelo Barcelona ou pelo Real Madrid. Andam todos na escola e esta é a sua casa. Tudo muito diferente do que quando aqui chegaram. Quando eles chegam aqui, tem uma autoestima completamente baixa. Completamente baixa. Geralmente são agressivos, têm aquela coisa da violência, não querem cumprir certas regras, como acordar às seis horas, varrer o quarto, lavar a roupa, tomar banho, ir para a escola. É muito difícil pôr essa disciplina. É muito difícil. Então é uma luta constante, que se responde com não violência, justamente. Com muita conversa, com muito carinho, com muito amor, com muita confiança. BV, o artista da banda desenhada Pouco Dado a Futebóis, já foi um rebelde. Agora tem de estender a sua roupa, sempre sujeita a levar com uma bolada. BV está mortinho por ir para o ateliê improvisado. É aqui, na solidão do seu cantinho artístico e mágico, que ele vai criando as suas obras. E tudo começou quando um português, um engenheiro albano, reparou nas mãos e no mundo maravilhoso do BV. Ele me disse assim, BV, tu queres aprender a animação? E eu disse, ah. Ele disse assim, fica aí. Eu fiquei de pé. Ele disse assim, mexe os braços. E ele disse assim, mexe os braços. Eu mexi um braço. Ele me tirou uma fotografia. Mexeu o braço. Depois, mexi de novo, me tirou outra fotografia. Mexi de novo, mexi de novo, tirou a fotografia. Depois ele me mostrou, passou aquilo, deu uma animação. Eu fiquei bem impressionado. Eu disse, não dá animação isso? Começou a desenhar para assim mesmo animar. Sim. BV julgava que fazia apenas bonecos e já fazia desenho animado. Agora, BV tem vários sonhos. Um deles é contar em cinema animado a história do Okutiuca. Eu queria fazer uma cena animação. Cinema de animação. Sim. Porque aqui em Angola pouca gente faz essa cena. Mas o sonho maior de bem-vindo é levantar voo e viajar até a América. Já viu algum filme de desenho animado? Já vi muitos, muitos. Qual é o seu preferido? O preferido é Mickey Mouse. Eu gostaria muito de pegar uma formação mesmo profissional nos estúdios Disney. Ou na América? Sim. E acha que consegue? Se eu não parava, eu consegui. Bem-vindo sabe que tem que estudar, estudar muito. Estudar sempre e gostava de entrar na universidade. Não é fácil, ele que não tem padrinho na cozinha, como se diz em Angola. Sim, às vezes também para entrar na faculdade é preciso ter padrinho na cozinha. Ah é? Sim. Pô, mas tem que lutar contra isso, não é? Sim. Mas você gosta de Angola? Sim, gosto. BV é um rapaz sofrido e cheio de experiências de vida. Sofreu com a separação dos pais, com a pancada, com a guerra. Fugiu dos pais, mas está sempre a pensar nos pais. Aliás, está a preparar uma ida à Luanda, onde vive a mãe que não vê há cinco anos. E a violência gera violência, portanto, tudo aquilo que se viu durante a guerra acaba por ser descontado nos filhos, nas novas gerações que nós temos. E eles quando não nos percebem, fogem de casa, abandonam-nos. Mais de dez anos depois do fim da guerra, há ainda muitos milhares de órfãos e pessoas que perderam completamente o rasto da família. Há muitos órfãos. Se nós formos, por exemplo, agora à casa mortuária do hospital, vamos encontrar por aí doze, dez corpos que não têm família. Vão ficar aí uma semana e depois a administração vai enterrar. No Uambo, existem outros centros de acolhimento de crianças, ligados ao Estado, em parceria com a Igreja Católica. O Okutiuca, que significa regressar em um bundo, é o mais alternativo. A direção está à espera que o governo lhes dê o edifício para que possa ser reabilitado. Mas, mais do que cama e roupa lavada, muitos angolanos precisam de tratar das mazelas psicológicas da guerra prolongada. Eu acho que uma das coisas que a Angola devia importar, logo de princípio, eram milhões de psicólogos, para tratar da cabeça das pessoas, porque podemos ter arranha-céus e estradas e tudo isso, se não soubermos nós próprios tratar disso, para que é que servem? Ter arranha-céus para dar a uma pessoa que vai empurrar o filho lá de cima para baixo, porque se desentendeu por causa de 10 coisas, não vale a pena. E então é isso, essa violência toda que a guerra trouxe, esse abandono todo, essa falta de direitos ao longo desse tempo todo. As pessoas começaram a fazer sempre justiça por mãos próprias. José Litalato Graciano sofreu o impensável, mas nunca pensou em fazer justiça pelas próprias mãos. José adora futebol, mas é acima de tudo um poeta, um poeta filho da guerra. José é órfão e sabe apenas que tem uma tia, Algures, na província do Uambo. Eu fui dispensado na minha madrasta, depois vivi um tempo na rua, dormi em prédios abandonados, seis meses, depois alguém, um rapaz de São Pedro Cidade me acolheu em casa dele, simplesmente ele se casou e depois a mulher dele já não me queria em casa dele, então daí... Ficou abandonado? Na rua, sim. José voltou a viver na rua e em casas abandonadas, até chegar ao Alcutiuca. O que você gosta de viver aqui? Sim, gosto. E tem trabalho como poeta? Poesia não dá trabalho, não é? Não, poesia não dá trabalho. Não dá. O que é que você gostava de ser, de fazer? Eu gostava, sim, eu gostava de ser um escritório, de sucesso. Gosta de escrever? Sim, gosto muito de escrever. José gosta muito de escrever, mas também gosta de jogar futebol. Você, além de poeta, gosta de futebol? Gosto de futebol. Joga bem? Jogava há tempos atrás, só que simplesmente atrás e... Nesta tática foi-se perdendo por aí. A tática foi-se perdendo por aí, mas há uns tempos o amigo engenheiro do Porto até lhe trouxe uma camisola assinada por Pedro Emanuel, agora treinador do Aroca. Foi oferecida ao sobrinho Ipo, mas o engenheiro achou que a camisola fazia mais falta no Uambo. Você tem aqui o autógrafo do Pedro Emanuel do Porto? Sim, tenho. Você é do Porto? Sim, sou portista? Sim, muito mesmo. José estuda na escola missionária e todos os dias lê e escreve poesia. É um rapaz que se esforça por aprender, um angolano que conhece muito da história do seu país. Sabe quem foi o primeiro presidente de Angola? Sim, sei, o Augusto Tionete. Ele era poeta também. Sim, era. Sabia, sim, sabia. Por agora, o Okutiuca só tem condições para receber rapazes, órfãos ou abandonados. A ONG foi criada em Benguela há 18 anos. Estendeu-se para o Uambo e para o Bié e hoje muitos rapazes já homens que cresceram no Okutiuca ajudam a instituição, que vive basicamente de donativos. A ideia de Sónia é que cada criança arranja um padrinho em qualquer parte do mundo. O essencial ou bom mesmo seria uma questão de apadrinhamentos, não é? Se cada pessoa apadrinhasse ou uma criança, nem fosse só por um ano para pagar sobretudo os estudos, não é? Uma educação de qualidade, isso seria ótimo. Aqui, em Portugal ou em todo o mundo? Ou então, onde quiser, onde quiser. Nós aqui cuidamos disso. Se alguém quiser, por exemplo, lançar o livro de poesias do Mauro, pode muito bem patrocinar o lançamento de livros de poesia do Mauro, pagar uma bolsa de estudos ou bevê para ir fazer um estágio na Disney. A história de Sónia, só por si, também dá um filme. Nasceu na pequena povoação do Lungonho, um Ambo, filha de um português e de uma angolana. A minha família saiu daqui por causa das guerras de independência. O meu pai é português. Não sei que complicações é que ele tinha com o partido, com os partidos, não sei, mas sei que ele e toda a família dele saíram daqui para Portugal. E a minha mãe saiu daqui para ir viver connosco em Benguela. Como é negra? Minha mãe é negra, é mulana, é daqui do Caxiungo. A mãe de Sónia é professora, tal como ela já foi. Ainda adolescente, Sónia decidiu que seria uma mulher independente. As mulheres em Angola, pelo menos muitas da minha geração, cresceram habituadas a tomar conta dos maridos, dos irmãos, tinham que ser as donas de casa. E por causa disso, muitas vezes não tinham liberdades. E eu sempre disse-me a mim que isso não ia acontecer comigo. Sónia chegou a ser cozinheira num navio de cabotagem que fazia carreira na costa angolana. Depois, a guerra, sempre a guerra. O apoio aos deslocados, os programas de saúde materno-infantil e o projeto O Cutilca. Uma experiência de vida que lhe dá, pelo menos, uma certeza. Pessoas que sofreram como eu e que sabem o que é que a guerra é, não vão querer guerra nunca mais. Ao fim da tarde, na sala de espetáculos sem teto, Da Paz e o amigo Beth Tilson ensaiam uma coreografia de sua autoria sob uma música dos Gypsy Kings. A aparelhagem sonora não é a melhor, mas faz o que se pode. Aqui cada um tem um talento. Cada um tem um talento. E justamente criar pessoas, nós temos que estar atentos a tudo. Eu considero eles meus irmãos, meus filhos e trato-os da maneira como eu gostaria que fosse tratada e como eu fui tratada de infância. Portanto, aquilo que eu observar que aparece de talento ou de bom, eu faço com que desenvolva. Você pode ganhar na sua vida sendo escritor? Sim, até que dá para ganhar dinheiro, mas a minha esposição não é para ganhar tanto dinheiro, se calhar. É mais para preencher aquilo que eu sofri na vida. Você sofreu muito na minha vida? Sim, sofri muito. Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Vão mostrar isso à sua mãe, não é? Sim. Ela sabe o quê? Vão perceber isso, não é? Não sei, não é? Vamos ver. Vai ficar orgulhoso. Já. Praticamente vai, não é? No Okutiuka, cada um dos rapazes sabe que pode contar com Sónia e com o irmão do lado. Mesmo que a solidão seja ainda, para muitos, a grande companhia. Eu vou partir para o enterro da minha solidão. Eu vou partir para o enterro da minha solidão, com os meus pensamentos feridos no orgulho, ao som da minha alma sem estilo e sem marcas de vingança. Eu vou partir para o enterro da minha solidão, levando comigo o suor fresco das minhas palavras, que encheam-se no canto dos meus dois olhos, em mandamentos acompanhados de uma promessa, sem vencimento e sem prêmios, beijado aos ventos. Eu vou partir para o enterro da minha solidão, ao tom que o meu sangue arrefece, ao tocar as notas dos meus pensamentos que se prolongam no espaço, ao som da solidão e ao escuro da minha escuridão. Eu vou partir para o enterro da minha solidão, para usar a santidade da verdade, em usar a verdade como um cinto bem apertado, em momentos indecentes da minha vida, ao vento condenado. Eu vou partir para o enterro da minha solidão. Eu vou partir para o enterro da minha solidão.